Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e eu vou responder aqui a pergunta do Daniel VMB que gentilmente mandou essa pergunta aqui e aí vou avisar logo a vocês que o texto é extenso se vocês não tiverem muita paciência de ouvir, vai adiantando o vídeo, tá? porque eu prefiro ler na íntegra em respeito a todos os inscritos que me mandam as perguntas, tá bom? Olá tio Chico, desde já um beijo, desculpa pelo texto de e-mail longo levei alguns dias até concluir ele pra enviar tamanhas as minhas dúvidas e variáveis a considerar caso faça um vídeo não precisa mostrar a história toda não, mostre só o que achar interessante, mas me ajuda muito pelo contrário, viu Daniel? Eu vou ler o texto na íntegra, como eu disse, em respeito a todos vocês já que vocês escrevem pra mim, então tem que ler na íntegra mesmo, tá? vamos ao caos como sempre trabalhei perto de casa e sempre usei transporte público nunca me preocupei em ter habilitação apesar de ser mecânico industrial, nunca gostei de carros e motos para o dia a dia pra mim eles eram peças de beleza e admiração da mecânica e só no meu último emprego, por causa do horário, madrugada e da violência, adquiri uma bicicleta motorizada e ia com ela pro trabalho curso, mercado, padaria e quando dei por mim, já estava fazendo passeios de bicicleta motorizada rapidamente aprendi a fazer manutenção nela e me serve muito bem até hoje com isso passei a tolerar motos o início do meu dilema foi uma oferta de trabalho irrecusável moro no centro da cidade do Rio de Janeiro e vou trabalhar na baixada fica a 30km de onde moro e chego a levar uma hora e meia isso só de transporte público sem contar a distância de andar até o ponto e o tempo de esperar o busão me consome umas 3 a 4 horas por dia esse deslocamento e passo por duas vias expressas e locais meio barra pesada pra piorar minha situação eu fiquei 6 meses nesse posto de trabalho pra treinamento e depois irei ele vai ficar, né? ele ficará 6 meses nesse posto de trabalho pra treinamento e depois irei para um posto que fica a 72km da minha casa e pretendo alugar alguma coisa próxima a esse novo posto de trabalho mas quero vir pelo menos duas vezes na semana pro centro ver minha família e namorada aí nesse caso serão duas vias expressas e a rodovia Presidente Dutra que é bem perigosa, né? eu já dei início ao processo de habilitação vou tirar só de moto por causa do tempo e do dinheiro investido acho que no máximo em 4 meses estou com a habilitação na mão o que me daria um tempo pra pegar experiência de trânsito que não tenho nenhuma nem de carona eu andei muito isso me preocupa o trânsito pesado caminhões e ônibus pilotar na chuva e a imprudência dos outros motoristas eu tenho quase 4 mil reais em mãos e estou disposto a financiar ou juntar uns 7 mil mas quero gastar no mínimo na compra e no pós compra não mais que isso pra gastar em uma moto tenho alguns amigos que tem moto e cada um fala uma coisa mas a maioria esbarra na minha experiência no trânsito e no meu tamanho não tenho mecânico de confiança pesquisei sobre alguns modelos mas só fez aumentar minhas dúvidas acho que essas informações também são importantes tenho 1,85m peso 90kg biotipo de jogador de basquete braços e pernas bem compridos vou rodar em todos os horários do dia a violência aqui no Rio é grande então comprar uma moto menos visada é regra ela vai ser minha moto por um bom tempo não pretendo adquirir outra após essa não sei que tipo de seguro vou precisar então por favor leve isso em consideração minha família não gosta de moto mas essa é a única saída então uma moto que agrade a eles deixará minha situação mais tranquila quando digo agradar seria uma boa pro garupa que dê um pouco que dê pouco problema e um custo baixo pra manter ou seja, ele quer uma moto que seja legal pra um garupa que tem um baixo custo de manutenção não tenho pressa alguma no trânsito diria que tenho a pegada tiozão na questão de manutenção pretendo fazer o máximo possível por conta própria não faço ideia de acessórios que eu vou precisar me dedicas não tenho menos de 6 meses pra resolver essa situação tenho que comprar logo a moto revisar ela e pegar o jeito dela o mais rápido possível acho que é isso tudo qualquer dúvida é só falar caso surja novidade eu aviso um abraço fique com Deus e um beijo do Daniel VMB VMB desculpa Daniel VMB Daniel faço questão de responder por isso que eu li o e-mail todo acho que muitos outros inscritos que estão começando e outros que também já tem experiência mas estão na dúvida de qual moto adquirir pra uma situação como essa tem muitas variáveis aí eu vou tentar ajudar você na resposta essa aqui pessoal é a MT07 que tá na rifa a cota custa 80 reais e é só acessar o site ccpulveda.com.br vocês vão estar participando da rifa e acredito que esse mês ainda de dezembro a gente vai conseguir rifar a DK150 0km o sorteio tá previsto pro dia 29 de dezembro a gente tem também a linha de 125 por 20 reais a DK150 0km também por 20 reais tá essa moto aqui tá novíssima e vale muito a pena 80 reais tá bom pessoal então vamos lá toca Daniel é o seguinte primeira coisa caldo de galinha e paciência né paciência e caldo de galinha nada de afobação nada de pressa você não conhece o trânsito não tem experiência então a primeira coisa que eu lhe digo nada de pressa nada de afobação tudo no seu tempo não adianta você querer pegar a moto e sair querendo já rodar numa rodovia numa via expressa não é legal isso tá isso é perigoso moto é um troço perigoso moto requer muito cuidado e usar técnica tá e a técnica você só aprende com o tempo com a experiência claro que você aprende a dominar a técnica com o tempo a técnica você aprende rápido até mas pra dominar a técnica você demora um pouco mais então o que eu preciso é que você tenha um pouco mais de paciência calma sem pressa por mais que você tenha essa necessidade eu não posso ser irresponsável de dizer que é isso aí vamos nessa compra a moto e coloca na Dutra coloca na expressa não cara não é assim tá você não tem experiência nenhuma em trânsito zero então vamos começar devagar primeira coisa eu te indico duas motos a Factor 125 ou a 150 e a DK 150 da Raul Ju sendo que a que eu dou mais preferência pra você comprar pelo valor que você quer investir é a DK 150 da Raul Ju que você compra aí na faixa entre 7.500 reais e 8.500 reais depende muito da da sua região quando você tá no Rio de Janeiro eu acho que ela tá saindo na faixa de 7.500 tem uma concessionária aí no Rio de Janeiro muito boa por sinal faz parte do meu grupo lá do Facebook o pessoal tá sempre divulgando as promoções e eles vendem da DK 150 é a moto que eu indico pra você é a moto Street da Raul Ju mesma mecânica da Chopper Road mesma coisa só vai mudar mesmo a ciclística e aí o preço muito acessível a moto não é visada a roubo o seguro dela você vai ficar aí na faixa dos mil reais pelo que eu vejo aí na média seguro depende muito da sua do seu perfil e da sua cidade mas eu acredito que o seguro da DK fica aí no máximo em mil reais mano e aí você tem várias seguradoras interessantes e eu não vou indicar nenhuma porque nenhuma patrocina esse canal no dia que começarem a patrocinar aí eu indico a seguradora mas é o seguinte em relação a investimento não pense só na moto então você tem que comprar também os EPIs bota tá vendo capacete de boa qualidade e aí um capacete de boa qualidade você acha até 600 reais 700 reais jaqueta de boa qualidade você tem diversas você tem muitas marcas inclusive tem aqui no canal algumas marcas que eu tem a X11 tá que inclusive eu tô com a jaqueta aí vai ter um material massa saindo com a jaqueta X11 ela tá com muitas jaquetas boas a Tex muitas jaquetas interessantes com custo-benefício muito bom bota a jaqueta luva essa luva aqui é uma X11 meio dedo mas eu sugiro você pegar integral então você vai ter aí um belo investimento aí em torno de entre mil e quinhentos e dois mil reais só de equipamento só de EPI e é importantíssimo que você use porque você vai estar na rodovia você vai estar na via expressa você não pode rodar sem esses EPIs tá não pode então você na hora de comprar motocicleta você já tem que colocar no seu orçamento a compra aquisição desses EPIs não deixe de pensar nisso tá então já falei de seguro já falei da moto já falei do EPI então vamos lá só na questão da moto Factor 125 ou 150 ou ADK 150 o que que acontece se aí no Rio de Janeiro a diferença de uma Factor 150 ou 125 for menos de 10 mil reais desculpa menos de mil reais em comparação ADK 150 cara vai de facto tá eu estou sempre indicando isso para os meus inscritos vou repetir se a diferença entre uma Factor 125 ou 150 for menor que mil reais comparado a ADK 150 vai de facto tá vai de facto mas se a diferença for maior de mil reais vai de ADK 150 tá bom é o que eu estou indicando para todos os meus inscritos mas vamos falar da questão da pressa o que eu acho é o seguinte como você agora tá tirando habilitação não tem experiência no trânsito você tem que começar assistindo esses vídeos aqui de direção defensiva lancei uma playlist com vários vídeos de direção defensiva assista todos se possível e a dica que eu dou é o seguinte comece cedo acordando cedo eu acho que você trabalha de madrugada então você tem que ver o melhor horário para você rodar de moto que não tenha muitos veículos mas você vai primeiro começar na quadra onde você mora você vai rodar com a tua moto na quadra faz uma volta aí roda 40 30 40 minutos por dia na sua quadra ou antes de ir para o trabalho ou depois de ir para o trabalho num momento que não tenha muitos carros e de preferência de dia tá não a noite faz esse percurso 30, 40 minutos dando voltas na sua quadra faz isso por uma semana depois disso você começa a rodar no teu na no teu bairro tá começa a dar uma volta no teu bairro e aí a partir disso você vai aumentando o raio de treino aumenta para 5 mais de 5 km e vai aumentando 2, 5, 10 e quando você começar a pegar algumas vias como essa aqui não pega o corredor tá faz isso aqui vai atrás de um carro porque o corredor você vai atrapalhando outros motociclistas tá vendo a galera passa então o que você tem que fazer se manter atrás de um carro se o carro parar você para atrás do carro como se fosse um carro então vai mantendo aqui respeitando o teu limite tá o teu limite é esse é ficar atrás de um carro rodando devagarzinho sem pressa não pega o corredor você não tem experiência pra corredor e fica atrás de um carro se o carro parar se estiver engarrafado você para atrás do carro não tenha vergonha de ninguém não se preocupe com os outros se você tiver e outra coisa rodando sempre na pista da direita se ficar alguém te enchendo o saco você bota a mão assim pra ele passar se tiver um ônibus enchendo teu saco ignore deixa o ônibus passar ninguém vai passar por cima de você eles vão passar pela tua esquerda e ignora agora você tem que começar a fazer esses testes esses treinamentos não adianta você querer pegar a moto tirou a habilitação e você já queria entrar na rodovia já queria entrar numa via expressa sem a devida prática e sem aplicar as técnicas tá pode ser fatal pra você então eu não vou ser irresponsável de dizer pra você tá bom pega tua moto beleza já tá habilitado se joga compra a DK seja feliz e vai lá vai pro teu trabalho 30km da tua casa não não é assim cara isso é um processo aí de um mês de dois meses depois que você começar a treinar com a tua moto com a tua moto porque cada moto tem uma ciclística diferente provavelmente você não vai treinar numa DK 150 na tua autoescola talvez você treine sim numa Factor mas numa DK 150 não então a ciclística dela são mais são diferentes então se você comprar uma DK eu sugiro que você treine na sua DK depois de você ser habilitado faz isso que eu tô te dizendo roda na tua quadra roda no teu bairro depois você vai aumentando o raio sempre num período de 30, 40 minutos por dia não precisa passar disso vai devagarzinho não passa dos 50 de início vai devagar não passa depois dos 60 depois você começa a passar as marchas lembrando sempre se mantendo nesse lado da pista é o lado mais tranquilo é o lado que ninguém vai lhe incomodar eu tô aqui menos de 50 por hora ninguém vai encher meu saco vou até jogar pra cá aqui termina a faixa pronto vou ficar aqui de boa ninguém enche o saco o pessoal passa não usar o corredor você não tem experiência pra rodar no corredor tá bom Daniel? eu espero que você siga essas dicas me mantenha informado se você puder me manda mais um e-mail pra você me dizer qual foi a decisão que você tomou qual foi a moto que você comprou se você tá fazendo os treinamentos se você assistiu a playlist de direção defensiva aqui do canal tá bom? e sempre se mantenha seguro e quando você tiver prática e experiência um pouco mais de experiência e começar a pegar a rodovia eu lhe digo respeite a si mesmo e a moto o limite o seu limite e o limite da motocicleta tá? é assim que você vai se manter vivo respeitando o limite da motocicleta e respeitando o seu limite tá bom? não corra se você tá na rodovia fica no máximo a 100 não passa de 100 cara tá? numa via expressa se você tiver numa via expressa de 80 km por hora não passa de 80 se você tiver na rodovia tiver que aplicar um pouco mais de velocidade não passa de 100 cara vai a 100 quando você tiver mais experiência aí você vai adquirir uma moto maior uma moto que alcança maiores velocidades mas agora é o momento de aprendizado tá bom Daniel? e outra coisa eu vou pedir para os meus inscritos colocarem aqui as suas experiências coloca aí galera vamos ajudar o Daniel e vocês colocando aqui a experiência de vocês quando vocês começaram como foi que vocês fizeram ou se alguém tiver um relato aí de alguma coisa alguma imprudência que fez e se arrepende para o Daniel não fazer por favor galera vamos colocar aqui nós somos uma comunidade e a ideia aqui é ajudar os nossos inscritos que estão começando agora então Daniel por favor leia os comentários dos meus inscritos aqui é uma comunidade todo mundo aqui se ajuda e eu tenho certeza que você vai ter muitos relatos aqui de sucesso e insucesso também mas que foram aprendizados tá bom? um beijo para vocês não esquece de dar o joinha não esquece de participar das rifas do canal essa moto aqui está sendo rifada 80 reais tem uma DK150 também zero quilômetro 20 reais a cota e uma escuta é 125 Lind Lind 125 da Haudiu zero quilômetro também por 20 reais acessem chicosepulveda.com.br e até amanhã às 7 horas um beijo para vocês adoro vocês vocês moram no meu coração beijo e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.